O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Quem diz que a bagunça vai ter o postilô E a salmão não parou, tem o futebol contigo A bagunça vai ter o postilô E a salmão não parou, tem o futebol contigo Eu vou não passar embora, tem o que mais um bocadinho Se você for um tracinho eu choro Um pouquinho, um pouquinho Eu não quero sair mais não Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Meio de um novo neve pareado Mas antes de fazer por dia, de parta, de fogo grande Foram logo me deslando De tapar, da racharia, de salgueira, pola col Já no ar é o maior Que me falam bem, eu sei a galera que acorda Luiz, respeita já no ar Luiz, respeita já no ar Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinoso E tu é elevado Luiz, respeita já no ar Espeita 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 já no ar Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Eu vou até que ela gravar e pegar o sol com a mão Luiz, que pode ser famoso, vai, o pai é machinoso e com ele ninguém vai Luiz, Luiz, respeito sempre embaixo do seu pai respeito sempre embaixo do seu pai respeito sempre embaixo do seu pai Luiz, respeito sempre embaixo do seu pai